Oi gente, olha, aqui em Madureira, no Mercadão de Madureira inaugurou uma Vivian, casa de festa confeiteiro. Nós vamos dar uma olhada no que tem lá. Confeitaria, chocolate descartável. É aqui no Mercadão, na Conselheiro Galvão, na verdade, do lado de fora aqui, olha, do Mercadão de Madureira. Vamos entrar aqui, olha, já estou vendo coisas para festa, vocês sempre pedem, né, para ver. E aí nós vamos ver o que a gente encontra aqui, né. Se você gostar desse conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem me acompanhar pelo Instagram e vamos ver o que a gente encontra. Aqui não tem muitas coisas para casa, mas eu vou mostrar para vocês o que tem aqui, tá bom? Gente, aqui tem algumas coisas de decoração, olha esse vaso aqui, vive, ele está R$14,90, é vidro, ó. Tem essa bandeja linda aqui também, R$70,00, ela é espelhada. E aí tem essas de acrílico que está R$15,99, olha, com tampa e é acrílico. Tem assim também, essas daqui, olha, está R$9,99 e é de acrílico, tá? E tem a com tampa R$14,99, que é diferente, olha, dessa aqui. Aí eu perguntei à vendedora que tem mais coisas para confeitaria, entendeu? Para bolo, para doces, e aí tem algumas coisas para casa e eu vou mostrar a vocês, tá bom? Para não perder a viagem, né, gente, já estou aqui, vou gravar para vocês. Tem esses papéis aqui para bem casado, está R$8,60. Tem essas etiquetas aqui, para bombom, para bolo, R$4,30. E aí também tem esses utensílios de cozinha, silicone. Eu vou deixar passando, gente, porque tem música aqui para vocês olharem, está R$9,90, tá? Aproveitar o comercial para falar, né, tem, olha, essa bailarina aqui com arroz, está R$100,00. Tem esses banquinhos para quem trabalha aí com bolo, com doces. Esse tamanho aqui está R$23,50, tem de R$16,50. Esses daqui, olha, R$14,50. Muita coisa aqui, gente, para confeitaria, olha. R$6,60. Isso aqui é uma base, tá vendo? R$6,60, R$7,90, R$5,40. Tem assim também, olha, tábua, né, para bolo, R$29,50. E olha o tamanho, é um tamanho bom. Tem os pezinhos. Tem várias aqui, tem redonda. E é nessa faixa de preço, R$33,29. Olha, tem essa forma de silicone para cupcake, R$9,90. Essa aqui, R$27,90. R$16,90, R$9,90. Tem essas forminhas aqui de alumínio, olha, R$23,90. Olha essa que linda. Essa aqui está R$44,00. Tem vários tamanhos aqui de forma para bolo e para pudim. Aqui tem formas para muffs, né, aquele bolinho. E tem assim, colorida, olha. A branca está R$19,90 e a colorida R$24,50. E tem assim, olha, R$7,00. Com R$25,00. Olha essas embalagens para produto artesanal, gente. R$1,00. Aí tem o atacado, que é a partir de 10 peças. Essa é R$0,95, tá vendo? Tem vários aqui. Vários tamanhos são R$1,89. Formas, tabuleiros, R$33,00. Essa aqui, olha, está R$10,00. Essa aqui é a piscininha. Nós vimos essa lá na Viviana de Caxias, né? Na Viviana de Caxias. Essa aqui está R$25,00 para bolo, para pudim. Aqui também tem essa de coração. Olha que linda, que tem esse detalhe aqui, olha. No final é diferente dessa aqui, que é arredondado. Essa aqui está R$42,00. Essa daqui está R$15,00 e a maior, essa está R$15,00 e essa aqui R$12,00. Aí tem aqui, olha, para bolo inglês também. Esse é da Nacional, a marca, R$10,00. Tem essa maior aqui, olha, R$12,00. São três tamanhos diferentes. Esse menorzinho, oito, dez e doze. Olha, R$7,20 e essa menorzinha aqui, olha só. R$7,20. E olha, gente, o coração pequenininho. Muito lindinho, né? R$22,90. Tem esse modelo aqui também, está R$50,00. R$35,00. Essas são todas de alumínio, tá? Olha o formato aqui, olha. Fica os coraçãozinhos na borda. Essa aqui, que está R$60,00. E olha essa aqui, essa aqui está R$20,00. Que linda que fica o bolo nesse formato. Aqui também tem aro, né? Para corte. Olha, R$28,70. Tem essa aqui com fundo removível. Essa está R$42,00. Olha, daquela de coração tem tamanhos maiores. R$50,00, olha. Olha como fica essa, o formato do bolo. Olha, aqui tem mais coco, coco ralado. R$25,00 esse pacote com um quilo. Dá mais coco. Tem da só coco, R$30,00, tá? Com um quilo. E tem esse sabor nordeste, que está R$23,60. E aí tem os menores, R$5,00. R$5,29, R$2,95. Esse aqui está R$33,60. Esse é sem colesterol e sem gordura trans, tá, gente? Pelo menos é o que diz a embalagem. R$36,40. Esse é desidratado. Parcialmente desgordurado. Pra quem trabalha aí fazendo bolo, ó. Tem muitas opções aqui na Vivian Fest de Madureira. Na verdade, no Mercadão de Madureira. Olha, tem muito chocolate também. Tem esse premium aqui, que está R$25,90. Ele é cobertura meio amargo. Ele é fracionado. Esse R$22,90. As barras estão na faixa de R$22,50. R$23,50, R$21,50, R$21,00. Tem muitas aqui. Tem essa da Mavalério, né? Tem também Genuine. Que são R$38,50, R$38,60. Essas coberturas pra fazer trufa, né? Tem esse aqui. Esse aqui está R$47,00. Eu vou deixar passando aí, gente. Vocês vão molhando, tá? Eu pensei que tivesse mais coisas do nosso nicho, né? Que é coisas pra casa. Mas não tem tantas. Então, a gente mostra as outras coisas que tem. Que com certeza vai interessar alguém aí que trabalha com doce. Ou fazendo trufas. É sempre bom, né? Ver um achadinho aí de um lugar onde tem o melhor preço. Gente, eu já fiz muita trufa. Eu já vendi muita trufa nessa minha vida. Eu usava o chocolate da Harald, né? De confeiteiro. Eu usava mais esse aqui, olha. Que é o leite. Top original. Ele está R$22,00 a barra aqui. Um quilo, né? Tem branco esses chipsinhos. Está R$23,00. Também tem essas porções assim, olha. De castanha caramelizada. Tem de avelança em casca. Tem castanha de caju. Vamos ver os preços. Aí o preço está na embalagem. Essa aqui está R$24,84. Tem castanha de caju. Tem canela quebrada. Tem chocolate granulado. Esse aqui está R$2,03. Deixa eu ver se eu vejo a quantidade. 186 gramas. E aí também tem assim, olha. O chocolate assim. Norcal, R$5,48. Amendoim torrado. Sem sal. R$20,50. Esse aqui está R$22,00. Tem assim. É tipo a vaca, né? R$10,00. Olha. Cobertura fracionada de branco. Dia ao leite. R$37,50. O branco, R$45,00. E esses outros, a R$37,50. Tem esse aqui de R$39,00. Olha. Tem Nutella aqui. O pote de 3kg, R$160,00, tá? A gente está americana aí para confeiteiro. R$16,00. E tem essa maior aqui que está R$42,00. E aí tem outras marcas, né? Essa aqui está R$17,00. E por aí vai, gente. Tem essa aqui de R$15,00. Tem Glacier Real. Olha. R$14,49. Açúcar empapável está R$12,39. E olha. A Norcal agora tem recheio. Olha. R$91,29. Aquele baldinho ali com 2,5kg. E aí também tem assim nessas embalagens. R$14,00. Tem um tira para bolo Regina. Olha. R$3,09. A partir de 3 unidades sai por R$2,90. E aí tem vários sabores. Olha. Sabor leite condensado. Coco. Baunilha. Chocolate. Festa. Creme de ovo Maltini. Está R$110,00. Esse pote aqui com 2,5kg. Tem trento também. R$30,00 essa caixa, né? Para quem revende doces aí. Olha. R$22,00. Essa caixa aqui está R$13,00. Vou mostrar um pouco de descartáveis aqui também, né? Só que a gente está aqui, né, gente? Olha. Esse aqui tem faca R$4,50. Garfo R$10,50. Tem colher para festa, né? R$9,45. Com 50 unidades, tá? Esses pacotes. Tem assim, olha. Esse está R$3,40. Garfinho. Bem pequenininho. E colherinha também. Tem transparente. E tem color. Tem esse prato médio para festa. R$7,60. É com 10 unidades. Tem aquele que é transparente. Esse é leitoso, né? Tem aquele transparente que está R$7,60. Está mesmo preso. Esse aqui, olha. Ele é diferente. Esse está R$11,50. Ele é meio oval. Está R$11,50. E vem com 10, tá? Tem o maior também. R$15,20. Tem várias coisas descartáveis aqui, olha. Tem esse aqui que ele parece... É com buca, né? Parece um disopor. 20 unidades está R$3,00. De R$4,20 está por R$3,00. Às vezes você vai servir um caldo, uma sopa de ervilha, um feijão amigo. E aí não queima a mão de quem vai comer, né? Aí aqui também tem esse talher, gente. Só um plástico, né? Mas é imitação dos talheres. Olha que lindo. Está R$2,99. Com 10 unidades. E olha o rose gold. Que lindo. Tem também o dourado. Esse está R$8,90. Olha. Para você servir aí seus convidados. Tem também esses pratos descartáveis. R$12,79. Esse preto. Lindo, né? Diferente. É da Malu, Festa e Companhia. E tem o branco R$15,90. Todos esses descartáveis vêm com 10. Tem esse aqui R$14,90. Tem o menorzinho. Olha. Esse aqui R$7,40. Tem assim. Transparente, leitoso. Tem esse quadradinho. R$8,65. R$7,49. Aqueles pratinhos descartáveis tradicional. R$1,10. Esse maiorzinho R$1,20. E esse aqui, olha. R$4,00. Esse R$4,00. E esse aqui R$2,00. Com esse desenho. Tem também essas formas, né? Para doce. Você que vai fazer festa aí. Olha. R$18,00. Deixa eu ver com quantos vêm aqui. R$50,00. Nessas caixas. Cada um mais lindo que o outro. Tem assim todo coloridinho. Tem esse outro aqui também, olha. Que lindo. Esse aqui está R$10,00. Vou passar pertinho para vocês verem os detalhes, gente. Aqui tem essas formas de acetato para você fazer chocolate trufa, né? Essa aqui está R$6,49. Tem esse aqui bem menorzinho, olha. Bem pequenininho. Eles vendem por tamanho, tá? Eu usava na época. Era tamanho 41, quando eu fazia trufa. E vem três partes. Vem o silicone e vem a forma dos dois lados. Para você fazer aí suas trufas. Ovo de páscoa. Esse aqui é para trufa. Mas também tem para ovo de páscoa. Olha esse de coração. Tem vários aqui nessa faixa de preço. Está R$6,50. Tem também assim, olha. R$1,20. Aí tem colher. Tem essa trufa sem o silicone. Para você fazer ela toda cheia. Fica mais difícil para botar recheio assim. Mas enquanto eu não tinha outro, eu fazia com essa aqui e dava certo. Tem para piruíta. Tem várias aqui, gente. E nessa faixa de preço, essas. Essa maior está R$4,00. E essa menor R$1,20. E aí, essas que já tem o silicone, está R$11,50. Olha, aqui tem esse pincel redondo. Ele está, de silicone, ele está R$14,50. Essa espátula R$16,50. Olha que graça esse conjunto aqui de espátula R$20,99. E tem assim separado. Essa é R$17,00, R$10,00 e R$90,00. Aí aqui também vende, olha. As embalagens para trufa, está R$9,50. Vem 20 pacotes. Cada pacotinho desse aqui vem 20 papéis. Aí tem para avelã, trufas e bombons. Aí tem sabores, leite em pó, brigadeiro, coco. Olha, esses daqui, olha, R$8,50. Aí cada um tem o preço. Tem R$8,50, R$7,85. Vai, o preço vai do maior para o menor. Aqui também tem esses tampos, né? A sua boleira, R$43,90. Olha. Tem várias cores. Tem esse aqui R$28,90. Tem esse de R$18,90. Tem esse pé torneado, R$30,00. Tem esse pé torneado, R$50,00. Olha, gente, essas taças para sorvete. R$4,00 cada uma. E a partir de R$10,00, R$3,80. Tem também essas taças, R$21,90. Essa aqui, R$4,90. Olha, são todas de acrílico, tá? R$5,99, R$8,90. Tem também assim, leitosa. R$5,99. Olha, gente, aqui também tem aqueles cofrinhos. Olha, R$1,70. Esses aqui. Tem esse aqui, que é de papelão, né? R$1,39. Tem o menorzinho, R$1,50. Olha. R$4,99. Por aí vai. Ah, e outra coisa legal que eu achei aqui. Olha essa garrafa vidro caju. R$3,80, olha. Tem assim, olha, tipo aqueles vidrinhos de leite de coco. Tá R$2,60. Tem esses potinhos R$4,90. Esse aqui, olha, R$17,90. Vem com R$10,00. Sai R$1,70 a cada uma. R$3,49. Tem esses miudinhos, olha. R$1,80. R$3,15. Ó, R$2,59 essas garrafinhas. R$2,20. São produtos mesmo pra quem vai fazer festa, né? Pra quem trabalha com festa e também pra quem vai fazer, né? Pra fazer, dar de lembrancinhas. Tem esses potes plásticos aqui, ó. R$1,80. Olha, esse aqui tá R$20,00. Vem com 10 potinhos desse pra botar creme. Tem outras cores. Aí aqui, olha, tem vários painéis. O painel tá... R$35,00. É o painel comum, tá? Tá R$34,60, na verdade. Tem vários aqui. Tem também esses... Cromos, né? Ó, R$18,90. R$10,00. Tem esse aqui pra você botar doce. Tá R$17,99. Por aí vai, gente. Muitas coisas aí pra festa. Olha, tem essas plaquinhas aqui também. Feliz aniversário. R$5,00. Tem essa mini flor. R$10,00. Olha, flor de papel. R$9,00. Esse corredor todinho aqui são bolas, né? Balões pra encher vários tamanhos, né? Tamanho 12, balão redondo. E R$17,75. R$12,49 é nessa faixa de preço. E aqui, olha, tem os tamanhos. Pra você não ter dúvida, não comprar o seu balão errado. Tem também esses aqui, olha, R$9,00. Vem coloridinho. Esse é o tamanho 9. E tem também esse aqui, olha, que é o 5. Com R$25,00 dá R$5,00. E aqueles bem miudinhos. Por aqui vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do que a gente viu aqui na Vivi Festa. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.